O que é a Comissão Organizadora? É só para avisar a vocês que eu vou acompanhar alguns slides, né, em alguns momentos. O meu tema é um pouco profundo, mas eu vou tentar resumir. Eu sou formada em Psicologia, eu sou surda. Eu me formei pela Universidade de Curitiba. Fiz pós em São Paulo. Esse é o sinal. Psicanálise. É onde eu recebo pessoas e elas vão me contando. E eu, como psicóloga, fico ali tratando, conversando, ouvindo. Eu fico vendo, assim, a questão dos problemas, analisando os problemas de cada um, né, a subjetividade. O meu tema eu falo sobre as complexibilidades do ser surdo no Brasil e sensibilizando as políticas pela observação das interseções de raça, classe e gênero. A questão de classe, né, de falar sobre a diferença de rico e de pobre, de gêneros, como já foi falado, assim, de gays, héteros, todo mundo. Falando agora um pouco sobre uma análise mais clínica da surdez, né, patológica e culturamente. Vocês conhecem o Gessé? Ele tem um trabalho muito importante, um livro muito importante. Quem faz letras de livros também tem contato, né, acesso ao livro dele. E ele fala sobre a questão patológica da surdez. Onde falam que as pessoas pensam que precisa ser consertada, né, precisam de usar um aparelho para serem aceitas na sociedade, porque é muito mais fácil, né, de se adaptar, de se acostumar. Como foi falado, né, pela Lígia, por outros palestrantes, né, eu sou surda. Falando, ah, que eu sou surda, eu sou gay, eu sou negro, eu sou pobre. E várias, né, minorias juntas, assim, e como eles sofrem, né, o preconceito, a opressão e a dificuldade de conseguir se relacionar na sociedade, de ter estímulo, né, para estar dentro da sociedade, inserido na sociedade. Então, assim, a visão clínica, né, da surdez, como é que ele está sempre em primeiro lugar na sociedade, né, e como é que eles enxergam a língua de sinais, né, de primeiro parece que aceitam, mas, por trás, a gente sabe que isso não é aceito tão real como parece, aparenta. E a visão, assim, em relação à cultura do ser surdo, que é normal, que usa a língua, né, a língua de sinais, que se relaciona com pessoas e... O que que fala, assim, a questão do direito humano, que somos todos iguais? E, até hoje, o surdo enfrenta muitas questões em relação à comunicação. E ele sofre muito com essa questão de não conseguir se comunicar claramente, né. E, por essa questão emocional, a mente do surdo acaba sendo muito prejudicada. A realidade é que os surdos não conseguem, não tem muita informação, muitos artigos, por exemplo, palestras inclusivas, falando sobre educação de surdos, sobre a cultura. Mas, na realidade, a prática, lá fora, é muito sutil, não é tão... é muito esquecida, né. É como uma mulher surda, que está no mercado feminista, que está no mercado de trabalho, que namora, que tem a sua família. E eu vou falar um pouco sobre essa relação, né, do que acontece na sociedade de uma moça que se relaciona com um homem. E essa surda, ela tem visibilidade? Ela é vista socialmente? A sociedade pensa nela? E, segundo uma pesquisa da ONU, 82% das pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da pobreza, em países em desenvolvimento. E 53 milhões de pessoas com deficiência no Brasil não têm renda. E eu fico pensando, né, o deficiente, surdo, o gay, eu fico imaginando o negro que não tem renda, como é que ele vive? Como é que ele sobrevive? Nós estamos acostumados, né, a trabalhar, a estudar, a ter o nosso salário, a ter a nossa independência, mas a gente esquece que tem outras pessoas, né, e onde essas pessoas estão? Como é que elas conseguem viver? Elas são vistas ou não são vistas? E embaixo fala que 44 milhões possuem renda de um salário mínimo mensal. Dá para viver, dá para se transportar, se locomover, pegar ônibus e tal? Depois eu vou explicar melhor. Próximo slide. Falando agora sobre a mulher surda e dentro de um relacionamento abusivo. É a mulher, por exemplo, eu como mulher e um homem que sempre tenta me controlar e eu não consigo me libertar desse relacionamento. Eu não consigo porque estão sempre me controlando, estão sempre controlando as mulheres. E o que significa uma relação abusiva? É quando o homem, né, pensa que a mulher é posse, é propriedade dele. Quando o homem, ele tem desejo, né, de mandar na mulher e ele quer que ela obedeça. Isso é uma coisa muito tradicional, antigamente, né, a questão do machismo. Não é algo novo, é algo que é muito tradicional. Eu fico pensando e eu vejo jovens, né, que namoram, que começam num relacionamento e um relacionamento abusivo, ele não é mostrado logo de cara, é aos poucos. Olha, eu vou ler, eu peço para vocês acompanharem. Historicamente e culturamente, a mulher fora tratada como propriedade do homem. Mesmo nas relações estáveis ou consensuais, expresso nos termos como minha mulher, respaldando a ideia de posse. Vocês sabem o que significa posse? Por exemplo, eu vou comprar uma caneta. Comprei uma caneta, vou comprar uma caneta. Essa caneta é minha, ok. Eu comprei essa caneta, eu paguei por ela, ela é minha. Agora, vamos imaginar uma mulher, um ser humano. Ela é minha mulher, não pode ser de outros. Parece que ele comprou essa mulher. Ninguém mexe, ninguém toca porque ela é minha. Vocês conseguem perceber o quanto isso é pesado? É denso? E, às vezes, as pessoas não percebem. É muito sutil, ai, não mexe, não, é minha mulher. E é uma coisa muito sutil. E a mulher quer estar num relacionamento, ela quer continuar. E as pessoas pensam que ela gosta. Mas é porque ela não sabe como não, como sair desse relacionamento. Continuando. Respaldando a ideia da posse da supremacistia masculina no controle da mulher como objeto. Negando-lhe a autonomia. E excluindo a condição de sujeito de direitos e igualdade. Embaixo. Alguns homens não aceitam o fim do relacionamento. Porque o homem pensa... Eu sou o homem, eu tenho o poder. Ele é mais forte, né? Ele sabe, eu sou mais forte. Se ela me largar, parece que eu sou fraco. Então, eu não quero, eu não aceito o fim do relacionamento. E por isso que muitos homens, quando terminam o relacionamento, vão lá, batem na mulher ou então matam. E depois se relacionam com outras. Porque aquela mulher que foi dele não pode ser de mais ninguém. Ele não aceita isso. Olha as palavras. Agora na área psicológica, olha. Você não vai sair com as suas amigas. Fica quieta. Eu quero ver você terminar comigo. Você tem sorte de estar comigo. A culpa é sua. Se eu estou nervoso, a culpa é sua. Eu tenho vergonha de você. Como? Você como mulher. Como assim? Você com decote? Não. Você não pode usar esses tipos de roupa. A errada é você. Eu estou fazendo isso porque eu estou cuidando de você. Eu estou me preocupando com você. Eu quero ver se você tem coragem mesmo de terminar comigo. Tudo isso são coisas psicológicas que o homem faz. São palavras, são frases que ele faz. E a mulher vai perdendo a autoestima por conta disso. Ela perde a identidade dela de mulher. Antes ela está bem, está feliz, está arrumada. E depois ela começa perdendo essa identidade, essa autoestima. Porque são ataques psicológicos. Extremamente abusivo, né? Se você fizer isso, se fizer alguma coisa, ele chantageia, ele manipula, ele humilha. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a manipulação. E não deixa ela sair à vontade, não deixa ela escolher o filme que ela quer ver, não deixa ela escolher as roupas que ela quer usar. Eu sou o homem, eu que escolho. E o que acontece com o emocional dessas mulheres que vivenciam isso? A questão da manipulação, de tudo aceitar. A autoestima, elas não têm. Elas vivem angustiadas, se sentem oprimidas, não se sentem seguras. Elas vivem angustiadas, sofrem insultos, agressões verbais. E elas, às vezes, não conseguem perceber isso, esse comportamento agressivo, violência. Agressão sexual também. E, olha assim, vergonha está em vermelho ali. Eu vou dar um exemplo, assim, em relação à comunidade ouvinte, né? A maioria das mulheres tem medo de se separarem do marido, porque é feio o divórcio. Porque, ah, o que a sociedade vai pensar de mim? Vão falar que eu que estou errada, que eu sou mulher, que eu sou frágil. Então, eu preciso continuar nesse relacionamento. E, dentro da comunidade surda, é um pouco diferente. Eles discutem, às vezes, na frente de todo mundo, né? Sinalizam, discutem na frente de todo mundo e, depois, continuam normal. E como é isso, né? Por exemplo, uma comunidade pobre é comparada a uma comunidade rica. Os direitos são iguais, mas quem sofre? Quem mais sofre? O rico? Não, porque o rico tem a questão da dependência financeira. A mulher sabe que ela não consegue, por exemplo, ah, eu sou pobre, tem uma mulher que é pobre, média, assim, rica e tal. Ela já está acostumada com aquela vida, com aquele padrão. E, se eu me separar do meu marido, nossa, meu padrão de vida vai cair. Como é que vai ser? E a mulher pobre, ela sofre muito, ela apanha, muitas das vezes. Mas, também, se ela se separar, aonde ela vai viver? Em que casa ela vai morar? Como é que ela vai fazer para sobreviver? A diferença é que o pobre consegue se superar. E a mulher rica, ela já está acostumada ao padrão, com aquele tipo de vida. Por exemplo, vai tomar um café, vai num lugar onde o café é muito... Uma cafeteria chique, e numa outra que é mais chique ainda. E ela não consegue voltar para um padrão mais baixo. Ela não consegue viver num padrão mais baixo do que aquele que ela já experimentou, do que ela já vivenciou. E a mulher precisa agir, ela precisa mudar. E, às vezes, a falta de confiança em si mesmo também é o que gera. A mulher não conseguir sair do relacionamento. E essa questão do psicológico, do emocional, ela pode adoecer. Patrimonial, econômico ou financeiro? É homens que controlam o dinheiro da mulher, que não permite que ela compre as coisas que ela quer. Ele deixa ou não ela comprar o que ela quiser, ele vai escolher o que ela compra. Às vezes, a mulher vê alguma coisa, ah, eu quero isso, eu comprei isso, e a mulher compra alguma coisa, ela está muito feliz, ele vai lá, pega, joga fora, quebra. E aí já começa o crime. Tem homens que não permite que a mulher trabalhe, não deixa ela trabalhar. Como assim? Como é que ela vai conseguir se sustentar? Ele esconde coisas dela, guarda, joga fora. Uma outra forma de agressão, a moral. Que o homem fala mal, ou a mulher fala mal, faz calúnias, inventa calúnias. Isso é crime, isso não é brincadeira. Se isso continuar nas redes sociais e tal, a pessoa pode acionar a polícia. E o homem que controla a mulher, por exemplo, se a mulher resolver expor, se separar e colocar isso na internet, é um crime também, não pode acontecer. A agressão física. A maioria sofre empurrões, chute. A mulher fica cheia de hematoma e começa a esconder, passar maquiagem para disfarçar todas aquelas marcas que o homem fez nela. Tem homens que amarram dentro de casa, por exemplo, o filme 50 Tons de Cinza. Vocês conhecem esse filme? O homem gosta, na história do filme, ele gosta de bater na mulher, orgias sexuais, aquilo da tesão, aquilo é bom, e a gente vê e acha lindo e acha... Vocês acham aquilo romântico? Eu estou perguntando para vocês, vocês acham que isso é romântico? É romântico? Tem alguma coisa por trás? É a questão de amarrar a mulher. É uma violência física. É uma agressão. Mostra que ele quer fazer da mulher ser uma coisa para ele, é a posse dele. A gente precisa ter cuidado com essas coisas, atenção com essas coisas que a gente vê. É sexual. É a questão do homem quando ele não aceita receber ou não. O cara está lá flertando com a mulher, e se ela fala não para ele, ele muda, ele pega, ele vai lá e abusa. E estupra. Como é isso? Como que o homem pensa assim, que eu tenho esse poder, que ela tem que ficar comigo independente da vontade dela? Como assim? Gente, isso pode dar cadeia, isso é crime. A mulher precisa denunciar, ela precisa, mas o emocional dela já está totalmente abalado também. Como é que ela vai viver depois disso? Como é que ela consegue dormir depois de vivenciar esse trauma, essa violência? Como é que ela fica tranquila? A mulher já está totalmente destruída psicologicamente, emocionalmente, e ela fica em casa tomando remédio, na dependência de remédios e tal. E a culpa da mulher é isso? Precisamos refletir sobre isso. As vezes o homem obriga a mulher a fazer certas posições das quais ela não gosta. E a mulher faz porque depois ela quer ser generosa. Mas se ela continuar cedendo, o homem acaba ficando mal acostumado. Nós precisamos ter cuidado nessas relações. Falando sobre a questão sexual também, o uso de contraceptivos, que o homem proíbe a mulher de usar o anticoncepcional, e aí a mulher fica refém daquilo, ela não consegue... Ela, como, eu não quero engravidar agora? Como é que eu vou conseguir criar um filho? Eu não quero isso agora. Tem homem que proíbe a mulher de usar remédios. Você está voltando. Isso. Pornografia, né? Quando os jovens que estão ainda descobrindo, não interessa se é pobre, se é rico, se é negro, todos os jovens começam por uma curiosidade intensa em filmes pornográficos. E, nossa, olha as posições, olha isso. Mas e o por trás desses filmes, dessa pornografia? Isso é bom pra gente? Os jovens sabem, eles têm essa consciência de que a mulher que está ali naquele filme, ela pode estar fingindo e está sofrendo. Porque os surdos veem a expressão, nossa, não, parece que ela está gostando. Está apanhando, nossa, ela está gostando. Mas por trás daquilo, ela está sofrendo. E continua assim. Às vezes a gente demora pra perceber isso. A gente fica vendo os filmes, nossa, que legal. E o cara vai lá, depois se satisfaz e acabou. E aí o homem quer tratar a mulher dele igual a mulher que ele vê no filme. Ele idealiza aquilo, ele, hum, ela é uma vadia. Você viu o filme que eles sempre falam palavrões? Vadia, puta. Você precisa pensar. A sua mulher, a mulher é a mesma do filme, vou chamar ela de... Ou, por exemplo, vou chamar minha mãe de vadia. Um menino aqui, algum adolescente. Você consegue chegar pra sua mãe e falar ou pra sua tia, puta, chamar sua tia de puta? Então, gente, é bem isso assim, sabe? Ter cuidado com as definições, com as palavras, com a mulher, com o corpo da mulher. A mulher é sensível. Como o ciclo, né? A mulher vai lá, é engravida, tem o filho. Esses filmes pornográficos, eles influenciam de uma forma negativa a mente nas pessoas. Eu vou andar até ali, pode? O sofrimento e a humilhação da mulher. Fortalece a cultura do estupro, o machismo e a misoginia. Vocês sabem o que é misoginia? É quando o homem não gosta da mulher. E na mente dele, ele fica maquinando, assim, de querer bater, até matar a mulher. A gente precisa ter cuidado com essa palavra. já tem comprovado, olha, foram feitos estudos. Como é que a gente vê, assim, essa questão, né, da pornografia? Como é que as pessoas que assistem a pornografia reagem? A pessoa não tem empatia, são pessoas que não são empáticas e que acham que a mulher que usa uma roupa curta está fazendo para provocá-lo. e quando a mulher não aceita o sexo, ele vai lá e estupra, ele abusa dessa mulher, porque essa mulher precisa aceitar, já que ela está com uma roupa curta. isso está comprovado, isso é um estudo. Você que tem filhos, sobrinhos, professores, alunos, vocês precisam ensinar aos seus alunos sobre isso, que esses filmes pornográficos não são benéficos. Os professores ensinar a importância do uso do preservativo por questões de doença, e o filme é muito fantasioso, o filme pornográfico ele é muito fantasioso e que está atrelado à humilhação, ao sofrimento da mulher. Violência digital, por mensagens, Facebook, a gente vê homens que controlam, que querem controlar a mulher, o que você está vendo? Proibir de se relacionar com certas pessoas, me dá a sua senha, eu quero saber a sua senha, eu preciso ter controle sobre isso. Isso é muito importante, eu vou resumir. O ciclo da violência no casal. Começa com pequenos conflitos frequentes até se tornar insultos, humilhações, intimidações, provocações mútuas. e aí que chega nas ameaças, se você se separar de mim, eu vou te matar, te bater, começam as ameaças, e aí começa o episódio de violência, onde ele chuta, onde ele agride, onde a mulher precisa ser submissa ao homem, onde ela não pode responder, ela tem que aceitar. E isso acontece muito, muitas vezes. E depois desse ciclo, chega na lua de mel, que é onde o homem demora um pouco, mas ele se acalma, aí ele se arrepende, pede perdão, diz que vai mudar, eu vou melhorar, eu quero ser o melhor marido para você, e enche de beijo, e dá presente, e dá flores, e leva ao cinema. E a mulher acredita e torce, não, ele vai mudar. Ele se arrependeu, é de verdade, é verdadeiro, mas por trás, novamente acontece esse ciclo. Começa com pequenos conflitos, até serem grandes discussões, e o ciclo acontece novamente. E olha o perigo. E esse ciclo não para. Vocês precisam perceber, nessas pequenas brigas, que tem que ter um limite, tem que ter uma conversa, uma negociação. Não dá para explicar? Quem é o perfil do agressor? O perfil do agressor é esse aí. Ele é ciumento, ele quer que a mulher se afaste da família, ele não permite que ela continue com as relações familiares, ele tenta afastar, ele é controlador, mentiroso. e eu peço para que vocês, meninas, mulheres que sofrem isso, procurem ajuda, porque até a mulher perceber, ela já está quase morrendo, porque já apanhou, já sofreu todo tipo de agressão verbal, física, ela já está quase no limite, ela já quase morreu. As mulheres precisam pedir ajuda, procurar ajuda. Vocês sabem que tem uma lei, a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, essa é a minha referência, e eu agradeço, peço perdão pela fala longa. A Lei Maria da Penha,